Olá, amigos do Rádio de Verdade. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que, de acordo com a última pesquisa Ibope, é líder de audiência novamente. A gente está aqui ao lado desse comunicador, desse fenômeno de audiência, aqui na Super Rádio Tupi, Clóvis Monteiro. Clóvis, obrigado por receber a gente aqui do Rádio de Verdade. Obrigado a você, Michel, pessoal do Rádio de Verdade. Muito obrigado pelas perguntas que mandaram, tá bem? Bom, Clóvis, vamos começar um pouco do início. Vamos lá. Como você começou no rádio? Atenção, gente. Eu era um menino pobre, lá em Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, e não tinha nada a ver com rádio, apesar de a tradição do Rio Grande do Sul de rádio ser muito forte. Fui estudar, como todo mundo aqui do interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde tinha universidades grandes, grandes escolas, e ali eu comecei a trabalhar em rádio. Mais por necessidade do que por dom. Eu era desenhista, Michel. Ilustrava jornais. Até hoje, na minha família, tem essa tradição. Eu tenho um irmão mais novo, que mora na Europa, trabalha com charge, já publicou no Le Monde, na França, já ganhou prêmio de animação no cinema. Então havia uma tradição de desenho. E eu era chargista, né? Guardado as proporções. O que o Chico Caruso faz no Globo, eu fazia nos jornais do interior do Rio Grande do Sul, nas revistas e tal. E na época de faculdade, eu acabei... me chamou a atenção o rádio. E pra ter ascensão social, eu fui tentar a carreira no rádio, porque alguém elogiou minha voz. Uma vez isso, lá no final dos anos 70, 78, 79. Fiz teste em todas as rádios possíveis e imagináveis, e ouvi, como diria o saudoso Brizola, um rotundo não. Eu era muito fraco, muito tímido, não conseguia ter ritmo, não conseguia... Foi muito ruim. Desisti, e um belo dia, voltei ao desenho, fui entregar minha charge no jornal local, A Razão, que era dos viários associados até, curiosamente, do grupo da Tupi. Fui entregar lá no jornal a minha charge, encontrei um empresário que era dono de uma rádio no interior do interior do interior. Eu morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele morava numa cidadezinha chamada Faxinal do Soturno, que era uma avenida e algumas transversais. Ele era dono da rádio. Se corria de mais passa da cidade. Passava, é. Cidade de primeira, aquela velha viada. Aí, o Roberto Servo, o empresário lá, me confundiu com um locutor de rádio. E eu pensei, se eu faço o teste e fico nervoso, não passo. Ele está achando que eu sou locutor. Eu não sou locutor. Mas deixei ele falar, não disse assim nem não. Ele me contratou, eu fui para a rádio dele, sem a pressão do teste. Eu falo no livro, Hora do Show, sobre isso. A pressão do teste. O teste é complicado. Comecei minha carreira. Então, senhoras e senhores, eu sou uma fraude. Eu estou há 35 anos baseado numa mentira. Depois ele soube que eu não era o cara, mas eu já estava trabalhando. E sem a pressão do teste, da exigência, eu tive tempo de aprender e tive sorte. Muita gente boa. Teve paciência, tolerância e me ajudou. Bom, você falou do livro, Hora do Show. De onde saiu a ideia para fazer o livro, Hora do Show? O livro, Hora do Show, não é a primeira publicação. Primeiro, eu sempre gostei, em programas de rádio, de oferecer livros de presente. Podia ser um CD. Tem muito portador de eficiência visual que ouve rádio e me pede isso. Já gravei até as CDs e tal. Mas o livro, essa coisa material, você pegar o livro, eu acho muito bacana isso. E num país que precisa tanto de leitura, eu acho que é bacana. E os meus colegas da rádio têm publicado muitos livros com sucesso. E eu estou no terceiro desse, Hora do Show. Por quê? Uma maneira de contar um pouco da minha carreira, comemorar essa coisa da liderança, que parecia impossível. Tamanho a minha admiração pelo Antônio Carlos, a equipe dele lá na Rádio Globo e outros colegas consagrados aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente conseguiu assumir a liderança oferecida pela população, eu disse, eu tenho que marcar isso. Aí a gente colocou no livro, que é escrito a várias mãos. Nesse livro tem o Maurício Menezes, meu querido colega da Rádio Globo. Tem o José Carlos Araújo. Nesse momento que nós estamos gravando a entrevista na Transamérica. Eu falo isso porque é muito dinâmica a vida. Ele pode voltar para a Globo, pode vir para a Rádio Tupi. Todo mundo quer o José Carlos Araújo. Nós temos o meu querido Valdir Espinosa, que foi o campeão mundial pelo Grêmio, meu time de infância lá em Porto Alegre, pelo Votafogo do Rio de Janeiro. Eu tenho o Washington Rodrigues, desse livro maravilhoso. O saudoso Jorge Nunes. Olha, são muitos os jornais. O Miguel Marques, nova atração do programa. Simone Molina. O Ricardo Alexandre escreve uma história sensacional. Teve uma hora que ele passou no concurso da Petrobras para ganhar uma fortuna e sair do Rio ou continuar no rádio com o Haroldo Andrade. O que ele escolheu? Abrir o mão do dinheiro para ser feliz e se realizar ao lado do Haroldo. Não é uma história tocante, bacana? Verdade. Tudo está no livro. O bichinho do rádio, quando pica, não tem como escapar. No bom sentido. No bom sentido. Uma coisa que eu achei bacana foi o capítulo que você conta um pouco da parceria comercial com o Mário Belisario. Ah, isso é legal. Isso é legal. Que bom você me dar a oportunidade. Gente, eu estava na Rádio Globo e a Globo tinha uma programação, show da madrugada, com o Apolinho e o Abirian, saudosa. Olha, é muito bom trabalhar nesse tempo com eles aí. Hoje eu continuo com o Apolinho, enquanto o Abirian só em festa. Aí o que acontece é o seguinte. Depois do programa do Abirian, entrava a parada popular do Silvio Sampias. Depois, às 5 da manhã, entrava o Antônio Carlos, que tinha saído da Tupi e tinha ido para lá. E para a Tupi tinha vindo o Roberto Figueiredo e o Luciano Alves naquele ano. Quando eu vou para os 50 anos da Globo, para o Sistema Globo, passei para o CBN, fiz folga de comunicador na 98, tempo que o Elenor Rotai mandava. Cada vez que renovava, quando o Elenor Rotai tinha que dar um carro zero para ele. Era uma estrela. Era impressionante. É verdade isso. E eles me acolheram muito bem lá. Então, passei por CBN, passei por 98 e ganhei um programa quando mudou a programação dos 50 anos da Globo. O Silvio Sampias saiu da emissora, eles mexeram na grade, tiraram o programa do Barbosa, o show da manhã, fizeram para o meio-dia. O Antônio Carlos, que era 5 da manhã, foi para 6 da manhã até as 9, até o horário do Haroldo. E eu ganhei um programa com meu nome depois do show da madrugada. Então, meia-noite, Apolinho, show da madrugada com a Abirian. 3 da manhã, o Clóvis Monteiro, até as 6 da manhã, 6 horas, show do Antônio Carlos, depois Haroldo, Francisco Barbosa e Edmo Zarif, saudoso, Brasil, ziu, ziu. Bom, o Mário Belisario estava aqui de madrugada. Iam de madrugada lá. Quando chegava o Ibope, olhava os números, ele tinha uma audiência fantástica que ele tinha consolidado. E naquela época, viu gente, eu era líder na Globo, porque todo mundo era líder na Globo. Mudava e era, não importa o nome, todo mundo. Era uma rádio fantástica feita pelo Mário Luiz e aquela equipe daquela época. Todos os horários eram líderes. Quando eu estreei, eu já era líder. Claro que por causa da rádio, né? Então, eu peguei o meu Ibope e chamei o Belisario. Belisario, ah, vão para as agências de publicidade com o nosso Ibope. A gente é 95% do mercado de rádio. E saímos. Conseguimos pouca coisa, que nós dois éramos novos. Mas foi muito bacana, eu acho que nunca aconteceu, de dois concorrentes diretos saírem juntos com a valise lá, com a pastinha, para vender publicidade juntos. Rádio Globo e Rádio Clupi visitando as agências ao mesmo tempo. Foi isso. Até porque concorrente não quer dizer que é inimigo, né? Claro que não. Tá bom.